What? Eu sou o Vlad Oliver Uma das coisas que eu gostaria de levar em consideração aqui é o seguinte Existe uma grande possibilidade, vejam Nos vídeos anteriores, nos curtas anteriores da nossa bonequinha Ela tinha um cabelo espetadinho aqui duro E isso não significava nada, muito provavelmente Vejam, o simples fato do cabelo já estar aplicado a cabeça Já dá uma certa dinâmica que nos interessa Talvez a gente não precise efetivamente de fazer nenhum acabamento físico Reparem que é muito mais rápido o render, inclusive Quando a gente não tem Então uma das coisas é A Watt sempre opta por fazer algo que seja muito mais razoável de fazer Do que a gente comprometer o projeto Comprometer a viabilidade do projeto Vou tirar o helmet aqui para vocês verem Comprometer a viabilidade do projeto com uma coisa que talvez não seja necessária Vejam Na atual conjuntura o cabelo está bom Então a gente até se propôs Vamos salvá-lo aqui Save S Save O cabelo já foi Muito bem Mas, de qualquer forma, ainda existe a possibilidade De a gente tentar trabalhá-lo fisicamente Eu, sinceramente, já estou satisfeito da maneira como ele está Talvez seja mais interessante a gente finalizar as letícias As coisas que estão faltando aqui Do que ficar Perdendo tempo, na verdade Porque nós vamos usar um monte de fórmulas físicas Para um cabelo armado como esse desmilinguir E isso não faz sentido, na verdade Ela tendo este movimento aqui Eu acho que já está mais do que razoável Em todo caso, pode ser que a bonequinha faça algumas ações E algumas coisas que acabem prescindindo de que ela tenha fórmulas físicas Embora, todo o detalhamento que nós fizemos nos filmes anteriores dela Ela tem defeitos muito mais graves do que o cabelo Então, tudo bem Feito isso, o que nós vamos fazer aqui Eu vou tirar esse coco move aqui E esse preenchimento Vou tirar esses dois Para a gente avaliar o que pode fazer E o que eu pretendo fazer É um troço meio maluco Que é o seguinte Nós vamos, por enquanto Nós vamos apagar tudo Quase tudo aqui Quase tudo aqui que nós estamos utilizando aqui no ZBrush Vamos ver se eu baixo mais aqui Se mais coisas tem para serem apagadas Não Vamos subir Esse coco de preenchimento Eu não quero mais o coco high Eu já levei Eu só estou com a bonequinha aqui Bonequinha, bonequinha Deixa eu ver O que eu estou querendo fazer Vocês vão achar muito louco Mas é o seguinte Eu vou vir aqui E vou selecionar um pedacinho da cabeça da nossa boneca Ok? Então nós vamos vir aqui Opa, quase sempre não me dá certo Vira aqui Duplicate Ok? Vamos esconder essa bonequinha aqui E vamos ficar com essa aqui Com a qual a gente vai trabalhar Opa Né? E vamos vir aqui E vamos fazer uma seleção aqui De Mask mesmo Ctrl key Opa Ah, se der errado É, não era bem isso que eu queria fazer Vamos desenhá-lo Efetivamente um select last Ctrl shift Ctrl shift Ctrl shift Aqui Vejam Eu estou com uma tralha Eu reconheço que é uma tralha Ok? E Se eu não me engano Se eu virar aqui Deixa eu ver Não Vou pegar esse Não Não quero fazer mais que isso Vocês vão achar meio maluco da minha parte Eu vou vir no geometry Onde está você? Modify topology Delete Hidden Ok? Deixa eu ver se agora Opa Quase nunca Que o smooth É Eu nem vou Mas vamos fazer Vamos chamar isso aqui Subtool Veja Eu não estou querendo Aqui realmente é uma tralha Rename Vamos chamar isso aqui de scalpo Scalpo Com um p só Ok? E vamos mandar o scalpo Via goz Ok? Puff O scalpo deve aparecer aqui na frente Muito bem Agora nós vamos fazer o seguinte Enviado o scalpo Nós vamos mandar novamente Via goz O coco high Goz Ok? E vocês vão ficar Vocês não vão entender nada a princípio Isso aqui realmente é muito material É muito Talvez se precisasse ser um pouco mais limpo Ok? Dá um trabalho miserável E dá até uma paradinha aqui A paradinha Onde é que você está a scalpo? Eu acho que eu mandei dois scalpos e nenhum Coco high Aqui Coco high Goz Vamos embora Puff Aqui Perfeito Bom O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer é o seguinte Nós vamos Vir aqui no coco high Antes de mexer Antes de fazer qualquer coisa Ok? E vamos No script novamente Script manager execute Ok? E isto vai garantir que a gente tenha o nosso hair Ok? Muito bem O nosso hair Hair Esse nosso hair aqui Eu vou fazer o seguinte Eu com o guides Vou chamar o scalpo Eu vou colocar o scalpo aqui Ok? E agora eu vou vir aqui Simulate 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 Hair options Hair tool Set roots E vamos ver Apply Vamos ver o que acontece Bom O que aconteceu é um desastre Vejam Ela continua lá em cima Continua tudo errado Ok? Esse cabelo Esse cabelo não está funcionando fisicamente E acontece uma coisa pior Vejam Se eu andar aqui Não sei nem Não Hair Dynamics Enable Ativar as colisões Enable Vejam o que vai acontecer E isso aqui está quase me dizendo que eu não devo Vejam O cabelo dela Simplesmente explodiu Ok? O que que isso deve estar O que que isso está me dizendo? Na verdade isso está me dizendo o seguinte Que há uma certa incompatibilidade entre a progressão de cabelo aqui Do ZBrush E A capacidade de cálculo Do Vocês viram que quando eu coloquei um cabelo bem menor O cabelo acabou funcionando fisicamente E a gente não precisou de tanto Um tanto problema na verdade Existe uma possibilidade Me ocorre aqui As mais diversas As mais diversas Possibilidades De a gente Mexer nisso aqui Uma delas seria o seguinte Eu já mostrei para vocês Vou tirar isso aqui Tirar isso Tirar isso Já mostrei para vocês Enchimento Onde é que você está Para enchimento Para enchimento não veio É fogo Que existe a possibilidade De você pegar um objeto Bem complexo Como esse aqui Bem complexo E Aplicar uma envolvente nele E fazer com que A envolvente Nós fizemos isso Acho que com um cavalinho lá E A envolvente A envolvente permitir Que o cabelo Tenha determinados movimentos Se eu vier aqui Aplicar um Modificador Aqui no cabelo Opa Um FFD Uma coisa assim Ok Não quero Vamos aqui embaixo Eu estou Elocubrando Porque Realmente Uma das coisas Com as quais Eu estou Começando a me FFD Feito Parent Ok E existiria a possibilidade Então Da gente Mover isso aqui Ok Vamos ver se isso é Viável Eu só estou falando Muita bobagem Mas basicamente Se eu Vamos ver Se eu Talvez esteja falando Um monte de bobagem Eu não sei se Isso aqui É assim Eu nunca me lembro direito Quem é Fica Embaixo de quem Aqui Se eu mexer no coco É Veja O que eu estou Querendo mostrar É que é possível Que a gente faça Determinadas Alterações No cabelo Ok A partir de Envolventes E isso já basta Para resolver O nosso problema Bom Eu estou chegando Ao final Desta etapa Aqui Foi Foi um inferno Mas eu acho Que isso aqui Resolve O cabelinho Da nossa bonequinha Às vezes A gente realmente Tem que Abrir mão De algumas coisas Com as quais A gente está Querendo trabalhar Acho que isso Não compromete O resultado Do nosso trabalho Ok E Finalizando aqui A nossa bonequinha Vai ter a chance De ter Onde é que você está Com o meximento Fica Não É aqui mesmo O helmet Ela vai ter Um helmet Que Enfim Vai dar certo Ok Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau